Olá, seja bem-vindo aos tutoriais Realizando Seus Investimentos. Bom, agora eu vou mostrar para você nesse tutorial como você faz o saque da plataforma de investimentos, de uma casa de aposta, no caso eu estou usando o exemplo aqui da BES365. Então, uma vez que você esteja logado na sua conta na plataforma, basta você vir aqui no usuário, clicar em depositar ou vir diretamente aqui no botão levantamento, tá? Bom, então você vai cair aqui nessa página, então você tem aqui, escolhe o país do banco, escolhe aqui qual que é o banco, qual que é a instituição bancária, tem todas as opções aqui. Feito isso, você coloca o endereço da agência aqui, nesses campos, o nome do titular da conta, lembrando que a conta de preferência tem que estar no seu nome, que é o mesmo nome que a conta aqui da plataforma de investimento, da BES365. número da conta, número da agência, o tipo de conta, né, se é conta poupança ou conta corrente, seu CPF, aí vai mostrar aqui para você o valor que você tem disponível, tá? Saldo disponível, a taxa, né, cobrada no caso de estar fazendo esse levantamento, esse saque. aqui você coloca o valor, o montante, tá? Desejado. Aí você coloca aqui a sua senha, ok? E dá um efetuar levantamento e pronto. Vai informar para você aí o tempo que vai demorar, normalmente de um dia, três dias no máximo, vai estar caindo aí na sua conta bancária, ok? Então é isso, abraço e até o próximo tutorial.